Música Desde ninguém Empezou a ir peitando Aos aorpor Sou faknyal Trauas que não se olvidam E menos acharam Só necessita amor e compreensão Compreensão Contra o físico e moral É a criança que seus pais lhe darão Só repreensão Cua humilhação Só insultão Respirão Reação 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 Su mente maltrata Se ha convertido En psicópata Os caros se han perdido Nadie lo va a odor Só no hubiera sido distinto Con um pouco de amor E se é morto, levá-me lá em cima, mas não importa, como se isso não há perigo e ojo, se o trajo de fantasia, uma malha vincuente no esquina, amarecerá o muerto, 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 muerto. E se o trajo de fantasia, amarecerá o muerto, 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 muerto.